olá pessoal mais um vídeo aí para o canal é hoje a dica vai ser muito importante o nosso amiguinho leonardo stefanelo leonardo stefanelo está com uma dúvida e a gente vem tirar essa dúvida agora tá a dúvida de leonardo é o seguinte algum produto você tem algum produto para que venha branquear a crina do cavalo palomino mesmo a gente dando banho ela vai amarelando aos poucos bom isso é verdade mesmo quando a gente dá banho mesmo assim com o tempo ela vai amarelando aos poucos então eu vim trazer na verdade é alguns vaqueiros usa mas outros não usa com medo e eu vou fazer agora na verdade é um segredo e eu vou estar revelando esse segredo para você e antes disso eu queria mostrar aqui direitinho de perto a crina e realmente ela fica um pouco amarelada tá olha aqui a parte de trás mesmo a gente dá banho mas ela fica ainda nas pontas um pouco amarelada então vamos ver agora qual produto que eu passo para a crina ficar bem clarinha ele falou branquear e a crina e cauda do animal pessoal muito simples eu uso aqui água sanitária qualquer água sanitária que você tiver o importante é que você coloque a quantidade que eu vou estar mostrando aqui porque a água sanitária ela queima tá se você colocar água sanitária de maio na crina e na cauda do seu animal ela vai queimar por isso que ser a quantidade que eu vou estar falando aqui bom nós vamos estar usando o shampoo depende aí se você dá banho com detergente você vai usar seu detergente tá o shampoo para para cavalo do jeito que agitar banho aqui normal e a água sanitária como você vai usar você vai pegar 200 ml de água sanitária vai colocar numa vasilha água sanitária água sanitária água sanitária boa que você utiliza aí em casa mesmo 200 ml de água sanitária e 100 ml eu boto sempre porque esse produto ele escuma muito esse shampoo ele escuma muito e por isso que eu boto só 100 ml ou seja meio copinho desse daqui é o suficiente para estar lavando a crina e a cauda desse animal você passa nele todo não porque o essencial aí vai ser mais a crina e a cauda nele todo eu dou banho de shampoo normal certo mas esse produto é só para clarear a crina e cauda do animal agora nós vamos estar fazendo a mistura o pau de normal aí que você usa para colocar ração você vai colocar 200 ml de água sanitária e vai colocar aí depender do seu produto que você usa eu boto só 100 ml aqui porque esse shampoo como eu falei ele escuma bastante beleza 100 ml de shampoo e vai mear de água meando isso aqui de água vai ser o suficiente para você estar dando banho nesse animal eu vou só dar uma molhada nele aqui e daqui a pouco eu vejo que está passando o shampoo agora sim já estou com o shampoo agora sim já estou com o animal molhado e queria mostrar novamente aqui depois de molhado como é que está olha como é que está realmente encardida tá e depois a gente vai mostrar ele dado banho e enxuto você vai usar de preferência você pode usar sua escova também mas de preferência você vai usar esse saquinho que é o saquinho que eu já mostrei aí tem um vídeo mostrando esse saquinho aí no canal aquele saquinho de cebola você vai poder usar ele que ele ajuda para tirar a sujeira também tá aí você vai passar normal na quina e na cauda do seu animal uma dica muito importante é a quantidade da água sanitária vamos colocar só 200 ml na água sanitária para não estar queimando o pelo do seu animal tá aí assim depois disso quando enxugar aqui você vai ver que não vai ter problema pode ter gente que vai dizer não mas queima realmente queima se você colocar se você colocar uma quantidade de água sanitária grande aí vai queimar meu amigo tá mas se você colocar 200 ml pode colocar que já vai fazer dez anos vai falar uns dez anos que eu dou banho em cavalo polomino assim nunca tive problema de queimar pelo tá já vi gente que teve problema botou demais certo aí verdadeiramente vai queimar o pelo do seu animal molhou 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 o que que vai acontecer a gente vai deixar ele como se fosse um pouco de molho nisso a gente vai dando banho no animal completo enquanto aqui a crina e a cauda está de molho aí você pode estar fazendo porque você vai ver no final do vídeo que vai dar certo principalmente também nas partes a parte branca do animal quando tiver parte branca você pode passar esse tempo todo que você dá banho em cavalo polomino com esse produto que você está passando já deu alguma irritação alguma coceira nada disso negativo nunca aconteceu isso tá nem mesmo queimou pelo porque a quantidade que eu uso é pouca então eu já conheci vários vaqueiros que usa também agora é como se fosse aí um segredinho que a gente tem para não é tá passando para todo mundo porque as pessoas podem colocar uma quantidade grande vai queimar o pelo do animal e depois vai estar culpando a pessoa que falou isso aqui e a gente continua quanto tempo vou deixar de molho aqui enquanto você dá banho no cavalo aí passa mais ou menos três minutos dando banho no cavalo aqui a crina já vai estar de molho você pode dar também uma enfregada que é para ela ir soltando a sujeira aqui não vou enfregar muito não vou enfregar mais aqui aí sim daqui a pouco você vai ver o resultado disso aqui como é que vai ficar e você não vai ter medo de fazer aí no seu animal então para não demorar muito vou esperar que três minutinhos e vou estar enxagando e mostrando a você como ficou então estamos enxagando agora então não fique com medo de usar esse essa mistura aí não tenha medo porque vai ficar bom e assim o produto que eu uso de sempre é esse você possa usar e se gostar você pode estar dizendo aí na descrição do vídeo abaixo certo? se você gostar também se você não for inscrito se inscreva aí no meu canal para estar me ajudando e deixa aí o seu joinha tá? e se você puder comentar também esteja comentando porque o youtube você comentando o youtube vai estar sempre mandando meus vídeos para você porque vai estar vendo que a pessoa está gostando ok? então deixa um grande abraço para todos aí fica com Deus até o próximo vídeo um grande abraço aí para meu amigo Leonardo espero que você tenha gostado aí meu amigo até mais tchau tchau então pessoal agora nós vamos mostrar a crina como ficou ela enxuta ó você vai ver aquele cardido lá que estava saiu na frente também aqui não calma você vai ver aqui saiu na testa bem limpinho olha lá tá certo bem ao vinho aqui aqui você pode fazer uma crina se você gostar se você quiser então o segredo é esse aí usar esse material que eu coloquei tá certo e vai ter sucesso na crina e na cauda do cavalo cavalo quando eu falo é ambos é o cavalo o égua na crina tá você vê aí alvinho e também aqui a cauda vamos estar mostrando aqui também peraí deixa eu pegar uma posição aqui você vê a cauda certo ok então assim no pelo também você quiser passar você pode passar mas isso aí é mais pra desencardir a crina e a cauda do animal do cavalo palomino tá ventando muito mas só pra finalizar pra mostrar aqui o quanto ficou bom você pode estar usando também tá aí eu tenho que fazer mesmo ventando assim eu tenho que mostrar pra finalizar o vídeo aí o quanto ficou bom a crina desse animal certo então deixa um abraço aí pra todos vocês pra toda raquerama aí que me segue aí no youtube tá certo e assim continue curtindo meus vídeos para que a gente venha estar fazendo mais vídeos aí ok e é isso aí só tenho que agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês aí por estar inscrito no meu canal e vamos embora vamos pra frente vamos fazer mais vídeos tá certo um abraço para o meu amigo Leandro aí até mais tchau tchau